O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse, os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha Se não vai rasgar roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se não o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem, vinho novo deve ser posto em odres novos E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, uma vez mais quero acolher todos vocês aqui presentes na Basílica de Nazaré Que vieram de suas casas para participarem pessoalmente dessa Santa Ecaristia E aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Vida Que Deus na sua infinita misericórdia possibilite a partir do nosso coração Que essas palavras da Santa Humília frutifiquem em obras de misericórdia, de caridade Pedindo a intercessão do coração sagrado de Jesus Que verdadeiramente deve ser fundamento da nossa vida Obrigado verdadeiramente pela sua santa participação Amados e amadas O Santo Evangelho de hoje Apresenta a grande novidade que é Jesus Cristo Filosoficamente falando Nós temos grande medo do novo O novo nos espanta, nos assombra Mas ainda nós que já estamos acostumados com a estrutura antiga Não gostamos muito de mudança Ou estamos acomodados com aquilo que já existe Então o novo sempre nos assusta Sempre nos espanta E por conta disso O novo por vezes não é aceito Porque nós estamos já, como disse anteriormente Acomodados com a estrutura que já existe É preferível já estar na comodidade daquilo que já existe Do que buscar novas perspectivas Porque talvez isso seja muito enfadônimo Muito cansativo Muito cansativo Ou talvez nós não alimentamos Essa parte Da busca incessante do novo Que enriquece Que nos torna cada vez mais Sempre renovado O Santo Evangelho O Santo Evangelho apresenta essa grande novidade Chamada de nosso Senhor Jesus Cristo Para os fariseus da época Era um incômodo Porque já estavam acostumados com a estrutura que já estava estabelecida Por isso questionaram Nosso Senhor Jesus Cristo Esses interlocutores de Jesus São sabedores da lei São sabedores da regra Como talvez muitos de nós Conhecemos a regra, a norma Tudo direitinho Fazemos tudo como a regra pede Tudo como a regra determina Assim os fariseus faziam E questionaram Jesus Por que os seus discípulos Naquele momento não jejuavam E Jesus com a grande novidade que é Diz numa única frase Mas os convidados do noivo Podem jejuar enquanto o noivo está ali presente? Não é motivo de alegria? Não é motivo de festa? E aqui vem a grande novidade De nosso Senhor Jesus Cristo Há um tempo para cada coisa Aquele momento não era o tempo Para os discípulos de Jesus jejuarem Porque Jesus, a grande novidade Portanto o motivo da grande alegria dos apóstolos Estavam ali presentes Então não era motivo para jejuar Amados e amadas Nós somos hoje os apóstolos Os discípulos, os missionários do nosso Senhor Jesus Cristo Os servos do Senhor Existe motivo para jejuar? Porque Ele é o fundamento Da nossa vida Ele está conosco O Papa Francisco Me chama a atenção nessa direção Uma bonita encíclica chamada Alegria do Evangelho Nós cristãos Precisamos demonstrar uma alegria maior Em anunciar Jesus Em servir nosso Senhor Jesus Cristo Ele está conosco É uma promessa dele Eu estarei convosco até o fim dos tempos Há motivo para jejuar Há um tempo para cada coisa Jesus quer ensinar essa grande novidade Fruto do Espírito Santo Que nos dá a capacidade Do discernimento Qual o momento para isto Qual o momento para aquilo E faz com que Se sobressaia um elemento divino Que Deus imputou no nosso coração Que é A aceitabilidade Da fé A partir Da Liberdade Eu não posso impor uma regra Uma norma Porque talvez você não vai cumprir Tem que ser na liberdade A regra Ela tem que ser aceita na minha vida Como liberdade Porque amados e amadas Fazer por fazer Não adianta Não tem sentido Se não for na liberdade Do amor a Deus Se não for a liberdade Da consciência Do serviço Não adianta Isso poderíamos traduzir Na nossa vida prática Não é? Por que eu venho para a missa? Aos domingos Por que Eu observo Legalmente O domingo? Por que eu tenho medo De ir para o inferno? Por que tem o mandamento Da lei de Deus Que diz guardar Domingos e festas? Ou por que Na liberdade Eu amo Nosso Senhor Jesus Cristo? Ou por que Na liberdade Eu entendo Que eu necessito Daquilo E por ter consciência Eu vou ao encontro De Deus Eu não posso Ver a igreja Por medo De Deus Eu não posso Cumprir as regras Da igreja Por medo Do que Deus Porventura Poderá fazer Se eu não cumprir A regra Eu tenho que vir à igreja Porque eu amo Jesus E esse amor Como diz A própria palavra Me liberta Em direção A Ele É porque Eu amo Que eu vou Em direção A Ele É na liberdade Amados e amadas E a grande novidade Do relacionamento Nosso com Deus Que Jesus Hoje no Santo Evangelho Apresenta É na liberdade E São Paulo Já nos disse Para a liberdade Que Cristo Nos libertou Amados e amadas Nós que estamos Já acomodados Em estruturas antigas Não estou dizendo Que a gente tem que dar Um grande chute Na tradição Não Pelo contrário Quem não tem tradição Não tem identidade Jamais podemos perder A tradição Porque é o que nos firma É o que nos fundamenta É o que nos identifica Porque eu estou dizendo Que a gente não pode Se hermetizar Fechar-se Para o novo Para a ação Extraordinária Do Espírito Que sempre sopra Novidade Na vida da igreja Isso não Porque Jesus Sempre é uma novidade Esse mistério Insondável E profundo Que é Jesus É sempre novidade E eu como seguidor Consciente Desse meu papel De servo Do Senhor Eu jamais Devo me fechar A essa ação De novidade Jamais Jamais E não se preocupe Não se preocupe É Jesus Que está determinando isso É Ele próprio Não há motivo Para jejuar Porque Ele está No meio de nós Vai chegar Vai chegar a época Para isso Vai chegar o tempo Para isso Porque é um tempo Para cada Coisa Vai chegar o tempo Do Jesus Por enquanto Ainda não é Pelo contrário O tempo agora É de alegria De manifestar A alegria De anunciar Nosso Senhor Jesus Cristo Com muita alegria E às vezes Amados e amadas Nós mesmos Que vivemos A igreja Todo santo dia Precisamos Dessa cura Ser curado Nessa direção Às vezes Nós somos Muito carrancudos Às vezes Nós católicos Temos uma cara Muito feia Não de ser Naturalmente feio Porque isso é um Problema biológico Físico Mas eu falo Às vezes Da cara Às vezes A gente já Não é muito Bonitinho A gente Fecha a cara Fica horrível A gente Precisa Demonstrar No rosto Na maneira De ser De agir O quanto Jesus É bom O quanto Faz bem Para a gente Estar com Ele Primeiro A gente Precisa ser curado Da nossa cara Feia Segundo Do nosso coração Do nosso coração Para a abertura A essa grande novidade Que é Jesus Mostrar ao mundo Que precisa tanto Do teu testemunho Precisa tanto Do teu testemunho O mundo precisa Disso Mas de um testemunho Feliz De um testemunho Alegre Às vezes A gente sai até Da igreja Cabisbaixo Parece que não foi bom O fato de estar Junto de Deus A experiência Que eu faço Com Jesus Ainda que seja Uma experiência Pessoal Ela tem que ser Uma experiência Comunicativa Uma experiência De comunhão Uma experiência Que precisa ser Anunciada Testemunhada E eu passo A ter essa responsabilidade Quando eu faço A experiência De Jesus Eu passo A me responsabilizar Por Jesus Quando eu faço A experiência Com Ele Portanto Amados e amadas A igreja Precisa Do teu testemunho Testemunho alegre Feliz De alguém Que se abriu Ao novo Jesus Cristo E permitiu Que Ele pudesse Renovar a sua vida Curar o teu coração Restaurar tua casa Tua família Um Jesus Que revolucionou Sua história Esse Jesus Que precisa ser Anunciado Com alegria Eu tenho Plena convicção Amados e amadas Que muitas pessoas Dependem do teu Testemunho Para serem salvas Talvez lá Na sua casa Lá na sua casa Talvez na sua casa Alguém precise Do teu testemunho Feliz Porque por aventura Pode então Alguém lá Da sua casa Questionar Mas tu vai todo dia Para a igreja Continua a mesma pessoa Tu não muda não Talvez você esteja Nessa velha estrutura Do farisaísmo Não está muito bom Estou cumprindo A minha regra Estou indo para a missa Tudo direitinho Estou me confessando Estou comungando Está tudo direitinho Só falta uma coisa A cura do coração A cura do coração Endurecido Pelas arcaicas Estruturas Aí não vale a pena Se eu te curar O teu coração Teu coração Sem dúvida nenhuma Hoje é um momento Propício para essa cura Hoje nós Dedicamos ao Sagrado Coração De Jesus Essa é a primeira Sexta-feira do mês A ele que tem Um coração imenso De amor Queremos pedir A todos nós A cura do nosso coração Que é finito Por vezes ilimitado Por vezes pecador E por tantas vezes Fechado a ação Da novidade Peçamos humildemente Amados e amadas Porque essa é a postura Que nós devemos assumir De muita humildade Em direção a esse Coração sagrado De Jesus A graça de poder Tornar o nosso Um pouquinho parecido Com o dele Que o sagrado coração De Jesus Venha com toda A sua autoridade Com todo o seu poder Sobre os nossos corações No dia de hoje E nós possamos Possibilitar A cura A renovação A restauração Do nosso coração Petrificado Jesus Jesus hoje Apresenta Essa grande novidade A novidade Do acolhimento Do seu amor Da sua vontade Daquilo que ele determina Não há motivo Para jejuar Chegará a época Para isto Agora ainda não Ainda não existe Motivo para isso Amados e amadas Abramos o nosso coração Para que isso ocorra De verdade Mas ainda nós Que estamos Todo dia na igreja E temos uma vida Assídua Na igreja Que cumprimos Os nossos deveres Tudo direitinho Como manda a regra Mas ainda nós Precisamos dessa cura Desta libertação Para o novo Desta abertura Para o novo Todos nós aqui presentes Na igreja Somos chamados A fazer Essa experiência De abertura Que é o próprio Jesus Cristo E aos nossos irmãos e irmãs Que nos acompanham Pela televisão Pela rede de vida Ou nos ouve Pela rádio web Portal Basílica de Nazaré Você também é chamado Chamada A fazer essa experiência Da abertura Do seu coração Para esse novo Que é nosso Senhor Jesus Cristo Permita A ação extraordinária De Jesus Que revoluciona A sua vida Não tenha medo Do que ele tem preparado Para a sua vida Só permita Amado e amada Permita verdadeiramente Com toda a sinceridade Daquilo que você é Daquilo que você tem Que é essa força Da novidade Provoca em você Mudança Mudança nessa direção De sempre ser condicionado Dirigido Pelo Espírito Santo Que é a grande novidade Da igreja Que sempre frutifica Obras novas Na vida da igreja Como eu disse anteriormente Na Santa Homilia Talvez a sua casa precise Do teu testemunho alegre Da novidade Da aceitabilidade Do amor de Deus Permita Se abra Se abra o novo A essa grande novidade Que é o próprio Jesus Cristo Repito A tua casa Talvez Precisa ser salva Pelo seu testemunho Olha o quanto é importante A abertura do seu coração Para a salvação Da sua casa Para a salvação Da sua família Que o sagrado coração De Jesus É quem Nos dirigimos hoje Derrame o seu sangue Da redenção Sobre todos nós E nós possamos Verdadeiramente Sermos curados Purificados Restaurados E renovados Permita 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 Verdadeiramente Que essa ação Extraordinada De Jesus Aconteça na sua vida Louvado Seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém